Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia. Só sobraram restos, e eu não esqueci, toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudado, estou mudado à meia-noite, à meia-luz. Pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar, no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz. Sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Não estou bem certo, que ainda vou sorrir, sem um trato de alma curar. Como ser mais livre, como ser capaz, de enxergar um novo dia. Eu que tinha tudo, hoje estou mudado à meia-noite, à meia-luz. Pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar, no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz. Eu queria tanto estar, no escuro do meu quarto, à meia-luz. Eu queria tanto estar, no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz. Eu queria tanto estar, no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-noite, à meia-noite, à meia-noite.